As duas pessoas foram presas na última terça-feira no centro de Santa Rita. O homem e a mulher são suspeitos de tentativa de estelionato. A suspeita, que é residente da capital do Piauí, Teresina, ao ser abordada, confessou que seria remunerada com uma certa quantia. O golpe, que seria aplicado pela mesma, era de 300 mil reais. Já o outro suspeito, o homem, que segundo a polícia é morador da capital do Maranhão, São Luís, estava aportando uma identidade de outra pessoa, que teria em conta o valor de 240 mil reais, fruto de FGTS. Se caso o golpe tivesse sido consumado, o prejuízo chegaria perto de 600 mil reais. As duas prisões aconteceram aqui no prédio da Agência da Caixa Econômica Federal do município. De acordo com a polícia, uma terceira pessoa que ainda não foi identificada agia por meio do telefone. As investigações que resultaram nas prisões foram iniciadas há cerca de aproximadamente um mês, após o banco ter sido vítima de um outro golpe. A polícia vive investigando uma quadrilha de estelionatários, porque a Caixa Econômica Federal situada nessa cidade acabou sofrendo um golpe há cerca de um mês. Então a gente veio monitorando e a partir do momento que ingressou na instituição bancária uma pessoa suspeita, o investigador da nossa delegacia compareceu à agência e identificou essa pessoa e a partir daí a gente montou um cerco para pegar a pessoa que estaria aplicando o golpe juntamente com ela. Então, a partir do momento que o investigador chegou e abordou, ela já foi confessando que ela ia ser remunerada em 5 mil reais para tentar aplicar um golpe de 300 mil. Ele foi abordado do lado de fora e com ele foi identificado também uma identidade falsa. E após consulta com o gerente da Caixa, foi visto que essa pessoa que estaria no documento teria a importância de 240 mil reais em conta de FGTS, que seria subtraído pela quadrilha. Então, totalizando, seria um golpe aplicado em duas vezes de 540 mil no total. Ainda de acordo com o delegado Anderson, as vítimas já foram identificadas. Uma foi identificada, ela é moradora da região de São Paulo. A outra, no documento, consta um morador da região da Bahia, mas ele ainda não foi localizado. Após as formalidades, o procedimento será encaminhado à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Os suspeitos foram autuados em flagrante e conduzidos à UPR de Rosário. Justamente, a gente comunica à Justiça, né? E como se trata de crime de competência da esfera federal, é comunicada à Justiça Federal e os autos são encaminhados para a Polícia Federal para continuar a apuração dos delitos.